Vamos ver aqui o que mais a gente tem. Está terminando o ensino médio esse ano, diz o Caiozinho, e pretende fazer algo envolvendo música, talvez musicoterapia ou algo do tipo, se eu tenho alguma dica para a faculdade de música. Olha, são áreas muito diferentes, Caiozinho. A musicoterapia acho que é uma coisa um pouco mais com a saúde, né? Tem uma relação mais forte com isso. Enquanto que se você fizer, por exemplo, licenciatura em música, você pode dar aula em uma faculdade de música depois. Terminou os quatro anos lá, você vai lá e volta na mesma faculdade dando aula de história da música, de tudo que você puder imaginar, todas as matérias que tem no curso de música, tanto de bacharelado quanto de licenciatura. Agora, se você fizer bacharelado, você só pode voltar lá para dar aula de instrumento. Se você quiser dar aula de teoria, de contraponto, de análise, esqueça. Aí você vai ter que concluir mais dois anos, talvez um pouco mais, até conseguir o diploma de licenciatura. Então, como campo de trabalho, dou de data, a licenciatura é mais indicada. Se o cara for fora da curva tocando, toca demais, é uma coisa que impressiona todo mundo, é um negócio de assustar, o bacharelado, porque ele não vai precisar ficar dando aula de história da música. O cara já toca em alto nível, faz um bacharelado, vai dar aula em tudo quanto é lugar aí pelo mundo, vai viver a vida tocando. Então, tem que pensar um pouco nisso, se vai ser uma área da saúde, a área da didática, ou a área da execução, do próprio concerto, do músico executor. Então, tem que pensar um pouco nisso, se vai ser um pouco nisso.